Oi, esse é o nosso diário de escrita número 5 e nele nós vamos dar continuidade ao capítulo 3. Na nossa última reunião de revisão, nós decidimos que ainda faltava desenvolver alguns pontos para o capítulo 3 e organizar algumas coisinhas nele também. Então, eu vou começar a fazer isso hoje, vou começar a organizar as cenas que já tem lá e se possível tentar desenvolver as cenas que ainda faltam. Então, eu vou lá escrever agora e depois eu volto. Eu consegui organizar as duas primeiras cenas do terceiro capítulo, organizei algumas coisas em relação à narração, ao diálogo, porém, hoje eu ainda não consegui começar nenhuma cena nova. Então, essas duas primeiras deram certo e foi isso que eu consegui fazer hoje. Oi, então, hoje é sexta-feira, ontem eu não consegui escrever nada na nossa fanfic, não tive tempo de escrever. Hoje, eu vi que a Camila tinha adicionado alguns pontos para as duas próximas cenas, tinha adicionado alguns diálogos e eu complementei essas duas cenas. Adicionei mais detalhes, algumas descrições e consegui finalizá-las. E eu também consegui iniciar a cena seguinte, que é a cena onde o Will e a Lu vão para o concerto, mas eu estou meio sem ideia de dar continuidade a essa cena, então, eu vou parar por aqui hoje. Olá, gente, aqui é a Kécia, e hoje eu fiz, eu escrevi aqui uma parte do terceiro capítulo que estava faltando, que eu e as meninas, que eu e as meninas, nós tínhamos combinado de fazer. Aí, elas já fizeram algumas partes. E aí, eu acrescentei aqui alguma coisa no terceiro capítulo também. E agora nós vamos dar continuidade ao quarto capítulo. Bem, hoje é domingo e o nosso terceiro capítulo ainda não está finalizado. Eu já estou entrando em desespero. Ontem a Kécia conseguiu terminar a cena que eu tinha iniciado na sexta, ela conseguiu desenvolver essa cena do Will e a Lu no concerto, e ainda ficou faltando a última parte. É só uma parte pequena para realmente finalizar o terceiro capítulo e a gente conseguir partir para o quarto capítulo. Então, eu vou tentar escrever agora e depois eu volto para falar se realmente eu consegui terminar esse capítulo hoje. Então, eu passei a tarde inteira pensando na melhor forma de encerrar esse terceiro capítulo. Porque no quarto capítulo nós vamos fazer uma mudança, nós vamos mudar de narrador, e não queríamos encerrar esse terceiro capítulo de uma forma que pudesse ficar estranho, pudesse quebrar a história. Então, eu consegui hoje desenvolver a última parte da cena, é onde a Lu e o Will chegam do concerto e ela vai convidar ele para o aniversário dela. Mas, além disso, eu resolvi acrescentar mais uma parte. É só uma parte mais de reflexão da Lu, onde ela vai pensar sobre algumas coisas, vai refletir, e vai começar a perceber que está surgindo um sentimento por o Will. E era isso. Eu consegui desenvolver essa parte. Então, consegui finalizar esse terceiro capítulo e a gente finalmente vai conseguir partir para o quarto capítulo.